Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Esquecerix trazendo mais vídeos, guias de Dragonair Silent Gods. Pessoal, continuando a sequência dos vídeos referente ao chefe das casas elementais, hoje eu vou estar falando sobre o Elzronius, esse grande dragão aí. Ele é o dragão da casa dos raios, dos elâmpagos, dragão elétrico, da casa de eletricidade, vamos falar assim, é o cara dos raios, é o chefe dos raios, esse grande garotão aí. E já, assim como acontece nas outras casas, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, né, vocês sabem muito bem, ele é do domínio aqui da tempestade, né, dos raios. Mas temos os outros, os outros, temos os outros chefes aqui, deixa eu sair daqui, peraí, olha só, vamos aqui no mapa, né, então ele é, ele é logo aqui. Da casa dos raios, temos aqui, ó, a fortaleza de gelo, né, se a gente for lá na fortaleza de gelo agora, bem rápido, olha só. Aqui é a Gratia, é a lord aqui da, a lord dos, a lord congelante, vamos falar assim, né, essa grande garotinha aqui. E eu tenho um vídeo falando, comentando sobre ela, certo? Como vocês conseguem superar. E finalizando, temos aqui a casa, a casa da fortaleza de fogo, né, olha aqui. Que é a cara, né, que também eu pude trazer um vídeo comentando sobre ela também, certo? Beleza. Né, então o que acontece? Isso daqui obedece, né, isso daqui, gente, obedece, né, as... As batalhas dos elementos, referentes aos elementos, né, pros heróis de vocês, é, poder chegar no nível mais avançado no jogo. Porque pra vocês evoluírem os heróis de vocês, vocês precisam ter esses cristais aqui, essas, essas... Vamos falar assim, essas runas, né? Então, esses cristais aqui são totalmente essenciais pra evoluir os heróis de vocês, que no caso aqui são do domínio dos necrópolis e da galera de raio, né? Como é que eu sei que é esse domínio? Como é que eu sei que abrange esse domínio aí, né? O que que eu tô querendo... Por que que eu tô falando isso pra vocês? Principalmente se você é de... Você tá vindo aqui de primeira viagem e tal, né? O que acontece? A gente vem aqui no nosso campo, a gente vai dar uma olhada nos nossos heróis, certo? Tá, então a gente olhando aqui nos heróis, ó, e o meu herói principal, que é o grande aventureiro, esse cara é o cara mais importante, se vocês procurarem ver nos meus vídeos, é... Ele tá aqui com o domínio do elemento de fogo com os radiantes, né? Os congelantes estão junto com os venenosos aqui, né? A casa de veneno junto com os congelantes, tá? Eu tenho, então, eu tenho um vídeo referente a esses dois. Então, hoje, eu vou estar comentando aqui sobre a casa dos raios, né? Dos elétricos aqui, né? Que estão junto aí dos necrópolis, tá? Então, essas são as afinidades, né? Então, uma vez vocês combinando essas afinidades, tendo uma visão geral dessas afinidades, vocês conseguem obter bônus também ao vocês trazer esses heróis, né? Então, até cinco heróis vocês conseguem ter o bônus máximo. Com três heróis, você já consegue ter um benefício com relação a tais heróis, pra poder ter uma performance bacana. E como é que esse benefício vai rolando no jogo? Como é que isso vai acontecendo? De acordo com o seu site core aqui, né? Então, temos aqui, ó, a afinidade elemental. Então, a gente vai distribuindo pontos aqui no decorrer do nosso desempenho, né? Então, ó, eu já tô com uma quantidade de bônus aqui, que é isso aqui, como você obtém esses solventes aqui de afinidade, vocês conseguem ir jogando, né? E daí, o que acontece? Aqueles... Aquele grupo de time, ó, vocês reparem que eu já coloquei aqui com relação aos venenosos e os congelantes. Porque, no caso, a facção que eu tenho mais domínio, né, no jogo. Eu, agora, eu posso chegar aqui com relação à afinidade do de fogo com os radiantes. Eu posso pegar e melhorar, ó. Eu vou usar 3.000 aqui. Né, como exemplo aqui pra vocês, ó. Melhorando vida. Tá? Vai até três níveis. Ó lá. Eu posso melhorar aqui. A mesma coisa, eu posso melhorar... Com relação ao ataque. Ó, lá em cima. Eu já vou ali e coloco o ponto no ataque, tá? Então, eu tenho ali, eu tava com a quantidade ali. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, né? Então, aonde eu vou melhorando esses pontos, né? Principalmente devido aí aos heróis que eu vou estar utilizando no jogo. Certo? Beleza. Né? E esses heróis, vocês conseguem ver os heróis que vocês utilizam no jogo aqui, ó. Né? Mas, enfim. Né? Vamos lá pra batalha, gente. Porque a chefe... O chefe ali... O chefe aqui do domínio... Né? Do... Dos raios em si. Ele não é lá tão difícil assim. A questão aqui, gente, é fazer dano mesmo. Mas vocês não podem utilizar heróis que são dessa afinidade. Seja dos necroses ali, dos necroses junto com o pessoal que tem raio. Né? Que tem poder de raio. Porque vocês vão acabar sendo punidos com relação à fase em si. Né? A batalha em si. Né? Eu vou citar aqui um exemplo. Eu vou sair aqui da frente da tela. Por que que vocês vão ser punidos? Olha ali, ó. Né? Inimigos, é... Eles... Eles tomam 60% menos dano de raio. E... E dos necróticos também. Porque são... É afinidade em conjunto. E eles também, é... Dão 60% mais dano contra esses heróis. Né? Então, vocês não podem trazer esses heróis. Seja aí dos de raio, seja aí dos necroses na batalha. Vocês têm que trazer de outros elementos, né? Pra vocês terem sucesso aqui. E com isso, vocês vão ser aptos de obter tais recursos, tais cristais. Pra vocês uparem, né? Elevar o nível desses heróis que são dessa afinidade elemental. Lembrando que essa afinidade elemental, gente... É... De momento, tá como os necroses junto com os... Com os... Eu uso a galera de raio aqui, tá? Então, os... Então, os elétricos aqui estão junto com a galera dos necroses. Isso pra essa temporada. Isso pra essa temporada. Mas a próxima temporada... Terá uma rotação. Terá uma nova rotação e tudo vai mudar. Né? Tudo vai mudar em qual sentido, né? Eu vou citar um exemplo aqui pra vocês. A gente volta lá... A gente vem aqui... A gente vem aqui dentro dos nossos heróis. Clicando aqui... Olha só. De acordo com a visão geral aqui... Teremos uma mudança, certo? Então, provavelmente, os venenosos aqui vão estar com a galera dos elétricos. Certo? Os radiantes vão estar com os congelantes. E esses necroses aqui vão estar junto com a galera de fogo, tá? Então, essa será a próxima temporada. Provavelmente. Né? Quando sair a próxima temporada vai ter a mudança dos elementos. Vai ter uma rotação aqui. Certo? Então, só pra vocês saberem sobre isso. Pois vai mudar. Vai mudar a estratégia também no jogo pra vocês. A diferença, como vocês sabem, né? O ponto favorável do nosso aventureiro aqui é que a gente pode fazer a troca desses elementos pra poder atender o elemento que a gente precisa estar utilizando no jogo. Então, olha aí. Isso aqui não tem custo nenhum. Você troca. Eu vou usar ele como congelante agora. Aí, ó. Ele tá como congelante. Né? Beleza. Aí, o que acontece? Agora eu vou aqui pra batalha. Né? A batalha aqui, gente. Pra ter o sucesso legal nessa batalha, nível... Acho que o nível 90 eu não tô fazendo, né? Eu não tô fazendo. Eu tô fazendo nível 70. Pra ter o sucesso aqui e vocês farmarem esses cristais que são totalmente essenciais pra galera de raios, junto com a galera dos necropsies, é... É... Vocês precisam fazer dano, tá? Então, eu vou trazer aqui o quê? Eu vou trazer na batalha, né? Tudo depende de posicionamento. Posicionamento é muito crucial aqui no jogo. Então, eu vou trazer o quê? Eu vou... Vou trazer a galera que tem dano. Ó, eu já tô até utilizando ali já. Eu já tô utilizando ali. Eu já tenho um tanque ali. Deixa eu ver se eu tenho outro tanque aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. Vou colocar ela aqui. Ótimo. A minha curandeira está por aqui. Certo. Beleza, então eu vou utilizar esse time aqui agora, tá? Esse é o time que eu vou utilizar. Eu vou utilizar esse garotão aqui no meio, que é o Horus. O cara de defesa, ele é o cara que segura lá na frente. Então, o grande cara de defesa, ele segura a barra pesada na frente. Então, eu vou utilizar ele aqui na frente, né? E assim eu obtenho bônus com relação a três heróis, que são da mesma afinidade aqui, ó. Dentre os congelantes e os de raios. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui pra batalha. Aqui na batalha também, dá pra eu acrescentar... Deixa eu ver aqui. Aqui tá falando que eu tô sem equipamento. Eu posso comer aqui alguma coisa pra poder trazer um bônus. Aqui, ó. Vou trazer um bônus. Eu tenho aqui uma certa comida pra poder trazer um bônus pra batalha. Uma vez vocês feito isso, antes da batalha, vocês vão clicar aqui e continuar. Tá aí. Então, vamos lá. Então, essa é a primeira onda. Né? Essa é a primeira onda. Aí, depois dessa onda, a gente vai pra segunda onda. Até chegar no chefe. Aí. Segunda onda. O lance aqui, gente. O lance dessa batalha é fazer dano. Tá? O lance é fazer dano. Vocês tem que fazer dano aqui. Certo? Não tem segredo, não. O lance é fazer dano mesmo. Certo? E aí, chegamos no dragão, tá? Então, reparem. Né? Ele tem aqui as fases, né? Que ele vai ficando mais forte. Assim que ele vai perdendo vida. Então, a questão aqui é fazer dano, gente. É fazer dano. Se vocês conseguirem trazer heróis que dão o escudo, como no caso do meu aqui. O meu aventureiro, ele traz o escudo pra galera. Por quê? Faz parte dentro das habilidades dele. Por isso eu gosto muito de utilizar a afinidade dos congelantes. Olha lá, olha o escudo que ele gera, tá? Então, dá uma garantia aí de... Deixa meu time resguardado, né? Com relação a qualquer tipo de ataque. Então, o dragão, ele sobe lá em cima pra poder fazer dano. Né? Então, ele treina ali os minions que ele traz na batalha. Né? E o lance é vocês ali moerem, 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 moerem. Tá? Ó, ele vai pra segunda etapa agora. Tá aí. Segunda etapa. Olha lá. Vocês eliminando rapidão aqui os lacaios dele, né? Que são os minions. Aí o dragão vem novamente. E aí vocês continuam a fazer distribuir dano nele. Olha aí. Ó, ele foi de novo. A gente tem que tentar matar esses minions, esses minions, esses lacaios o mais rápido possível. Tá aí. E agora vamos pra parte final, etapa final. Quase finalizamos. Ó. Ó, chegou. E agora vamos finalizar aí a batalha nele. Tá aí. Uma vez finalizado, vocês ganham recursos, olha aí, eu ganhei as runas. E essas runas são, são os cristais, né? Os cristais que são necessários pra vocês evoluírem. Tanto os necroses aqui, né? O pessoal dos necrópsis, assim como a galera dos, dos raios, dos cristais relâmpagos aqui, né? Os cristais aqui de raios, tá? Então, pra evoluir a galera que são dos elétricos ali, né? Tá? Então, esse aqui é o chefe pra isso, tá, gente? Não, vocês viram aí que foi uma performance bacana. Né? Pode vir em termos de estatística. Quem fez mais dano aqui é a minha, a minha, a minha heroína rara, né? Fantástica ela. Né? O grande suporte por parte do meu aventureiro novamente, né? A curandeira aqui, a Xandra, ela é muito boa. Né? Então tá aí, gente. Certo? Sem segredo nenhum, tá? Apenas isso que vocês precisam fazer, trazer a galera pra poder fazer dano, tem uma cura legal, certo? Um cara ali pra segurar de frente, né? E moer ali o dragão no máximo que vocês puderem, né? Pra vocês conseguirem ali os cristais necessários pra poder tá evoluindo os heróis que são dessa afinidade dos de raios com os necrópsis com relação a essa temporada agora. Na outra temporada, claro, será diferente, mas não tem segredo com relação a esse grande chefe aqui, que o chefe, ele é o chefe de raio, certo? Então pessoal, curtiu meu vídeo, lasca a curtida aí nos meus vídeos, obrigado a todos que terem seguido no meu canal, né? Eu vou estar lá na Gamescom, falando aí da gameplay desse jogo, né? Um jogo bem fantástico, um jogo interessante, né? Até mesmo em termos de gráfico, bem bacana, né? Vai chegar pra todo mundo aí, certo? No meu canal já tem vários vídeos comentando a respeito, então esse vídeo aqui é outro, é mais um vídeo, né? Vídeo falando logo aí do chefe da casa de raios, né? Dos raios junto com os necrópsis, mas é o principal, é o raio, certo? Os elétricos ali, certinho? Então eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima, fui! Pirates Multiverses Each world has its own master A CIDADE NO BRASIL